Fui criado na lida bruta, cruzando os varzedos e os campos Onde vivem os pirilampos, as cigarras e os tarrãs Onde todas as manhãs um galito batará Faz menção de me acordar com seu canto topetudo Que acende um sol crinudo e faz a goieira se achincar Não sabe esse clarim macanudo, que estou em pé já faz muito tempo Conversando com meu pensamento, sorvendo mates e mirando brasas Enquanto isso no fundo das casas, o reino negro espera com paciência Que o lumbinho habite a querência, porque nas patas leva quatro asas E quando o sol forro, nem o horizonte, empezando a clarear outro dia Me encontra a campo, nasci na bravia, que forja a raça do homem campeiro Sou domador, bem sou trofeiro, sou bom ginete quando atiro o laço Toro e cavalo, seguro no braço e na tronqueira, queixada de arreio Vou deste jeito, cabre este ano do tempo, sovando apelos no rigor da lida Com todos os dias, nesta minha vida, de amadrinhar o patrimônio alheio Domando potros e um chuclanceio, de levantar um dia meu ranchito Para abrigar o semblante bonito, que tantas vezes em sonho me veio Vou deste jeito, cabre este ano do tempo, sovando apelos no rigor da lida Com todos os dias, nesta minha vida, de amadrinhar o patrimônio alheio Domando potros e um chuclanceio, de levantar um dia meu ranchito Para abrigar o semblante bonito, que tantas vezes em sonho me veio Sei muito bem qual é o meu norte, só de olhar o escuro firmamento E sei a cura para meus lamentos, no ofício bruto de peão distância Talvez por isso, eu sorvo distâncias e camperei com meus desabores Batendo casco pelos corredores, com minha flor sempre na lembrança Vou deste jeito, cabre este ano do tempo, sovando apelos no rigor da lida Com todos os dias, nesta minha vida, de amadrinhar o patrimônio alheio Domando potros e um chuclanceio, de levantar um dia meu ranchito Para abrigar o semblante bonito, que tantas vezes em sonho me veio Vou deste jeito, cabre este ano do tempo, sovando apelos no rigor da lida Com todos os dias, nesta minha vida, de amadrinhar o patrimônio alheio Domando potros e um chuclanceio, de levantar um dia meu ranchito Para abrigar o semblante bonito, que tantas vezes em sonho me veio